Salve galera, estamos dentro de um cadetão hoje com meu parceiro Fabregas, canal Fabregas KMC, parceiro veio de qual cidade? São José dos Campos, andou praticamente 100 km aqui, o BMW está no domingo de manhã para a gente gravar esse cadetão aqui, cadetão original, médio, tem um escape direto, tem um tristep ali, manda uma retomadinha de segunda para a galera ver como o carro é da hora. Galera, segunda deu quase 100 km, e os pipocos, da hora demais mano, da hora demais galera, mano conta para a gente, para dar esses pipocos aí, se é tipo, ela deixa o giro subir e segura um tristep. Pode acelera tudo, pode, tanto faz, você acelera tudo, até o corte, tira o pé, só segura um tristep, solta, se você quiser dar um pouquinho mais de emoção, dá umas duas pisadinhas de leve, solta de novo. Dá um tirão nervoso, da hora demais mano, olha galera. Mano, a segunda cortou em 100 km, nossa senhora. Mano, isso de fora do carro deve ser mano, a coisa mais linda, o bagulho assusta né. Que da hora aí mano, galera, o carro é carburado né, mano, carburadinho, tem uma nano da, nano não, como é que é o nome? Um hallmeter ali, da Flutec, tem outro step ali da ODG mano, e escape direto e pé no porão né mano. Matriuns, escape direto, reloginho, isso daqui é pressão de óleo, mas não consegui instalar o sensorzinho, foi pra sensor de água, que tava um cabeçote. Pressão de combustível né, pressão de óleo, que era isso daqui, só que cara, muito ruim essa marca aqui, acabou estragando. Deixei só pra não ficar um buraco. Tá certo, tá certo, e mano, pra galera que tá assistindo aí, pode seguir reto aqui à esquerda aí de boa. Pra galera que tá assistindo aí mano, de repente tem um cadetinho original lá, mano, é um carrinho que tipo, dá pra ter uma aspiradinha pro dia a dia, né, de boa. Um carrinho que você já tem há bastante tempo, tem um pouco aqui na história com esse carro. Tem esse carro aqui desde 2014, porque esse aqui é o segundo cadete, o segundo carro, o primeiro foi um cadete também. Eu não comprei ele, tipo assim, de lá, ele não tava tão bom, mas de motor tava zerado, o cara tinha feito. Eu comprei, daí eu fui mexendo aos poucos, né, aí veio o coletor 4 em 1, veio o comando, depois o comando, eu acho que o último foi o carburador 3Z. Futuramente, eu pretendo trocar aí o cadetor só de colocar o cadetor injetado. Ele tira mais? Na verdade, os ductos dele são... Tem maior fluxo. É, mas... Entendi, entendi. Então, também dá pra pôr o coletor injetado, ou se quiser eu posso botinar o carburador aí. Entendi. E qual que é o modelo dele? O ano e o modelo? É 91. 91 carburado. 1,2,8 gasolina. Olha o ônibus, galera. Os caras subindo pra acelera. A gente tá curtindo aqui de boa, se quiser manter sua esquerdinha ali, que a gente vai voltar pra expressa lá em Guero. E, mano, eu vi que você falou de carburador, galera. Pra quem é mais antigo no meu canal, o meu Gol, ele andava de 3Z, igual esse cadete aqui anda. E o que que acontece? Esse é um carburador, assim, óbvio, né? Não se compara com o Weber, nada disso. Mas é um carburador, mano, pra quem quer montar, ele, mano, pode ir pra esquerda aqui. É um carburador é o melhor que tem, né, mano? Em alto, o bichão abre, velho. Eu tinha o 2Z antes, né? Eu tinha feito a parte de cima, né? Aham. Aí eu comprei o coletor, 4,1, eu fiz o carburador direto. Mais o comando, 2,8 e meia. E o carburador é o 2Z, porque ela não gosta de mais alto. Aí o amigo meu, eu falei assim, ó, você pega o Weber, 40, né? Aham. Ou você pega o 3Z. E hoje de 3Z, ó, dá uma retomadinha de 3Z pra galera ver, ó. Cara, o carrinho, mano, afiado, mano, afiado. Olha a curva. Óbvio demais, mano. Eita, segura. Tem que ter, né? Depois da pisada, sempre tem um pipoco, mano. Da hora demais, velho. Cara, no túnel, você dá uma racionância, cara. Ah, eu acredito, mano. Nossa senhora. Não, galera, entra lá no canal dele, ó, se inscreve lá. Quantos inscritos você tá hoje? Cara, 9,200, ó. Mano, dá uma força lá, entra no canal dele, se inscreve lá, ó. Fábio das KMC, eu vou deixar o link aí também. Mano, tem um monte de vídeo desse cadete aqui, você já deu rolê com o Pala Turbo. Tem vídeo que tá acelerando com o Golf 1.4 TSI. Quase, cheguei. Não, não tem como, né, mano? Aqui, se a gente for calcular seu carro hoje, você acha que ele tem o quê? Um 110, 120 cavalos? Porque ele é 1.8. Sim, por aí. Então, o Golf 1 TSI original já segue os 150 de fábrica, né, mano? Não tem como, né? É que nem eu lá de Gol, às vezes eu encontro o GTI na rua, mano, eu sei que não vou arrumar nada. Meu carro tem 1kg, a gente só dá aquela provocada pra ver o cara acelerando, mano. Vai da hora demais, galera. Vai deixando um like aí que a gente já volta. Salve, salve, galera. Tamo voltando aqui, ó, dando um rolê da hora de cadetinho aspirado, tá? Gostoso demais, ó. Vamos dar uma retomadinha pra vocês sentirem o carro saindo de baixo aqui, ó. Segunda marcha, tá? Retomada 40 por hora. Golzinho deve ser turbo. Galera, na Band é isso, mano. A gente entra e vários canhões, pô. E o ponteirão que desce, hein? 160. Demora mexer. Talvez tenha radar aí embaixo. Tem freio também, ó. Tem freio, hein? Kitzão de freio de 284 milímetros, né? Do Vectra, mesmo disco que eu uso. Ó, galera. Aqui eu pedi pra ele tirar o pé um pouquinho. Por que que acontece? Quem é daqui da região, às vezes, ó. Rodoviária fica aqui com a pistolinha escondida que é aquela que pega 2 quilômetros, tá? E tem mais um radar aqui embaixo, ó. Então, curtindo o rolê com tranquilidade. Não adianta a gente sair pro rolê, tomar multa, colocar a vida de ninguém em perigo, tá? E é isso aí. Estragar o carro, estragar o projeto. E o principal de tudo, né, mano? Se machucar e machucar alguém, né? Então, consciência sempre. Mas, mano, o carrinho é gostoso, hein? Gostoso. A quarta aí deu 160 e nem cortou, né? Demora, vai, vai, cara. Tem que ter uma estradinha, sua estradinha lida, assim. Mas, você viu essa decisão, né, que eu te falei? É seis faixas, mano. Seis faixas, mano. Tem gente que chega aqui, mano, antes do radar, chega nesse radar 240. Aí, pra segurar, eu quero ver, filho. Sabe o Ômega? Um abraço com o amigo Lucas, no universo dos caras que curtem Chevrolet aí, ó. Lucas e pro Carlos, mano. Os caras curtem muito Chevrolet. O Lucas é do Ômega e o Carlos do Monza. O Carlos, mano, tinha o Monza 2E. Aliás, 2.0 de 3E. Mano, era igual o seu carro. Eu, com o meu carro original, tomava cor. Quando o meu carro tomou ele tomou ponto. Depois que eu turbinei, eu andava mais. Mas, mano, aí. Olha, a jetona azul, mano. A band é isso, galera. Nem tem tanto carro forte acelerando, porque essa hora o pessoal tá indo pro Serra Azul. E a gente já tá voltando pra São Paulo. Mas, mano, a band é isso, velho. Lugar gostoso demais pra acelerar, mano. Você que manda. É a última, que a gente tá chegando na Marginal. E tomadinha de terceira. Olha como o Ronco vai mudando, mano. 140. É no porão, velho. É no porão, você tá maluco. 160, hein. Nossa senhora. Nossa, deu 180, hein, mano. Você que tá louco. E o Pipoco. Eita, segura. 180, se tiver espaço, cola 200, hein. É o que você falou, galera. Como é o carrinho 1.8, carburado. Destachado. Destachado. Ele demora um pouquinho pra abrir, entendeu? Mas a hora que abre, mano, se tiver pista, mano, é que nem o Omegão. Tem gente que não bota fé em ômega igual eu também não botava fé em ômega. Achava, mano, um carro pesado, zoado. Mano, o ômega de alta, ele é absurdo. Não sei se você já viu. O ômega do lado do amigo meu, do Lucas, eu não botava com a fé, mas, mano, de alta, de alta. Ele me passou 240. Eu tava 220, no final de painel, ele me passou. E o bagulho é 4.1, só tem escape. Original. Só tem escape. Agora ele colocou uma injeção programável, porque no futuro ele tem a intenção de turbinar, mas na época era o original, porque a gente vai jogar pra esquerda. Então, galera, você que tem aí seu carrinho original, seja 1.6, 1.8, até 1.0, mano. Você não tem como turbinar agora, mano. Vai ser feliz com o que você tem, é, não é, mano? Olha que carrinho gostoso que você montou aqui, mano. Cara, investimento aqui, isso foi em 2018, cara. Aham. Acho que eu castei uns 2 aqui antes. Entre, colocar um 3E, colocar o hallmeter, o escape. É, eu fiz um pouquinho. Agora, se fosse injetado, aí, capanho. É. Tem um amigo, meu, lá, de Minas, lá, cara, que dele, não... O GSI é injetado. O GSI é injetado. Mas o mais forte é o 98. Ele é superior ao GSI? Sim. Jura? Sim. É o 2.0 EFI. 2.0 MPFI. MPFI. O G4B. Aham. Ele já é... Injeção por... Por lá da foto. Quanto que custa hoje um cadete igual o seu e igual esse 98? Pra galera que, de repente... Mano, é um bom projeto pra começar. O meu, mano. Se eu for puxar a tabela... Direita, por favor. Se eu for puxar a tabela, o meu hoje tá 5.500. É que esses carros não tem muita tabela, né, mano? Se o carro estiver em bom estado, ele vale o dobro. Entendeu? Mas o cadete não tem muito... Muito com o nosso, tá? Se você procurar, cara... Tem cara que... Tipo... Eu direto... Que garimpa no LX lá. Eu ganho bastante cadete. E aí... É tudo pra jeito, por favor. E às vezes... Tipo, passa 3 meses e você vê o mesmo carro lá anunciado. De novo. É que é um pessoal que chama de nicho, né? Que é pra quem gosta. Acelerar não. Acelerar não, galera. Eu falei pra ele. Toma cuidado. Se der no corte, vai dar ruim pra nós. Vai dar ruim pra nós. Já veio de longe e gastou um maior dinheiro de combustível, mano. É isso que eu... Mano, eu tenho que agradecer principalmente a ele e a vocês, mano. O crescimento do canal. Se bem que ele me segue desde quando eu tinha me inscrito, né, mano? Parceirão. Foi, acho que uns dois anos pra gente armar a sua dele. Foi. E galera, mano, como é longe, tanto pra mim quanto pra ele, tinha que ser... O direito, a gente vai entrar na ponte, por favor. Tinha que ser uma coisa que desse... Que fosse viável pra nós dois. E hoje foi porque ele tem um evento de cadete aqui em São Paulo hoje, né? Então vai acontecer um encontro de cadete que vai sair no canal dele, tá? Então vocês sigam lá que em breve vai ter vídeo lá. E, mano, continuando através do canal, né? Do crescimento do canal que eu consigo trazer uns projetos desses pra vocês, ó. Pra que, mano, motivar vocês que tem aí. E, às vezes, mano, só carro turbo, só carro turbo, mano. Ter turbo é caro, ter turbo injetado é caro. Vocês viram o quanto que eu penei. Um ano sem carro. Até hoje, um monte de coisa pra melhorar no carro. E aqui, mano, você tem um originalzinho. Manda um escape, coloca um tristepzinho, vai ser feliz, mano. Cara, e aí... Se quiser dar uma retomadinha de segunda aí, ó. Você retou há oito horas, nunca quebrou comigo, cara. Ó. Olha isso. Mano, vocês vão ter noção do barulho. Olha isso. E o que é da hora também, galera? E o que é da hora também? Parou, tá em dia. Parou, tá em dia. O que é da hora? O carro, ele é gostoso de andar aqui dentro, mano. Também, do aspirado, né? De alta. A saída de farol, farol, esse negócio, o carro é muito na mão. Muito em cima da outra, mano. Cara, teve uma vez lá, na minha cidade lá, eu dei uma puxada com um Jetta. Tava mexido. Até a segunda acompanhou. Então, eu ganhei o terceiro, ele vai abrindo e vai embora. Eu acredito. Mano, você quer deixar um recado pra alguém? Mandar um abraço pra alguém? Eu queria agradecer a todo mundo. Opa. Opa, pisei um pouquinho demais. Opa, pisei um pouquinho. O bichão daquela... É, abro o VT aqui. Eu queria ser todo mundo que acompanha o canal. Olha o Jean. Tamo junto, mano. Quase dois anos de entrar na armazenagem. Eu sei porque... Ah, é, porque eu vou, mas na hora de se marcar. Nunca dava certo, né? Nunca dava certo. Ele é pra Band, mas chegava lá na hora, putz, não vai dar esse mês. É que pra ele, galera, pra mim, aqui, o rolê da Band é 70 km pra chegar. Pra ele, em família de São José, é 200 km só pra ir. Então, 400 km, se for acelerando, galera, é dois tanques, mano. É um rolê que ele vai gastar 400 pau só de combustível, entendeu? E tomar pau ainda. É, e que querendo não... Eu, no último rolê, só pra vocês terem ideia, no último rolê, meu carro não andou mais do que o de ninguém. Porque, mano, os carros dos caras são muito fortes, entendeu? Como meu carro tá ali com um quilinho, mano, não dá pra acompanhar. Mas o que vale também, mano, é curtir o carro. E o melhor de tudo, o carro ir e voltar sem quebrar. É isso? Como diz, do tipo do mar, né? Morou. É isso, galera. Tamo junto. Pé no porão. Jamais serão seus sonhos. Se inscrevam lá, ó. Fabrius KMC. Jamais serão seus sonhos. Tipo, ó, você que tem aí seu aspirado, mano. Fala, pô, Jean, eu queria gravar com você que você ouviu que você vai gravar turbão, vai esperar turbinar, mano. Traz que a gente grava o antes ou depois do seu carro. Que nem o que escolheu do Thiago, que era original e eu gravei. Aqui não tem tempo ruim. Comunidade sempre, tamo junto. É nóis, mano. Valeu. E aí E aí E aí E aí